E ao família Boa, vosso Boi NJ, bom ano, muita saúde, um 2017 cheio de saúde com a revista Yeto, tamo aqui no Yeto Amor, One Love. Então eu venho só chupada, com os contos de disparo, e levou mais mãos, porque eu fico com o passo de achar o mal. Vem, meu, 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 meu. O chamado Maracena, o cara da objects, na minha vida, o cara da bateria, o cara da bateria, o cara da liberdade, o cara da bateria, o cara da bateria, o cara do vento de захolva o bora, o cara da bateria, o cara da bateria, o cara da bateria e a bateria. Música Música